O vídeo de hoje vai ser se eu encontrar algum player no jogo, o vídeo já acaba, tá ligado? Então se eu encontrar alguma pessoa no lobby, esse vídeo já imediatamente acaba. Eu não tenho que encontrar ninguém no lobby, literalmente ninguém. Se eu encontrar um ser, já acaba o vídeo. É basicamente isso. Vamos esperar carregar aqui e entrar no jogo, fechou galera? É, tá reconectando, velho. Tem problema aqui com o servidor, né? Não sei porquê. Vamos esperar reconectar aqui. Entrar aqui de novo. Vamos mais uma vez tentar aqui e vamos ver o que vai dar. Vai, carrega logo, desgrave. Vai, carrega logo.